Nem todos nós possuímos as mesmas capacidades físicas. Às vezes, no nascimento ou no decorrer da vida, algumas pessoas passam por alguns momentos nos quais acabam apresentando algum tipo de limitação para desempenhar algumas funções. Ontem, dia 3 de dezembro, foi o Dia Internacional do Deficiente Físico, que no decorrer da vida, passam por algumas dificuldades. Um dia é bom para ser lembrado, mas tem que ser o decorrente do ano inteiro, não só, basicamente, aquele dia ser a parte da sensibilidade, e sim o resto do ano. Os edifícios comerciais, ou as calçadas, rampas, essas coisas, agora sim estão começando a modificar tudo certinho, mas é mais a parte comercial. Aí nos bairros não tem acesso, a maioria são estrada de chão, calçamento, aí não tem meio fio para passar, essas coisas. Parte da maioria dos colégios não são acessíveis para cadeirantes, ou outras acessibilidades também, aí sempre precisava de ajuda, auxílio dos amigos, professores, essas coisas, para poder ir até a sala de aula. Um belo exemplo é o jovem Ubiratã Rasmussen, de 23 anos, que mesmo com deficiência, busca melhorias para si e para a sua classe. Já conquistou seu carro adaptado e vive hoje em dia quase de igual para igual. Ao longo dos anos, várias iniciativas vêm sendo desenvolvidas para melhorar a vida dessas pessoas. Porém, é preciso continuar lutando para que se tenha um aumento das condições de acessibilidade nas ruas, transportes e outros locais públicos. Como eu também, nessa outra eleição, eu fui candidato vereador e eu até queria poder fazer mais acessibilidade nessas coisas. Não deu, mas quem sabe na próxima, poder ajeitar mais a cidade, não só para mim, mas também para o resto das deficiências, física, mental, surdo, mudo, dessas classes. Quais são então as coisas que te fazem continuar, que te fazem sentir motivado? Primeiro a família, amigos sempre me auxiliam, me ajudam na acessibilidade, no que fazer, essas coisas.